Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje dia 5 de agosto de 2024, nós vamos para a vigésima primeira parte do livro Conspiração Gênesis 6, uma série longa, porque o livro é grande e tem muito conteúdo, então vale a gente realmente aproveitar, destrinchar direitinho, mas é bom que tem bastante material aí para vocês acompanharem. Quem não começou a assistir desde o começo, volta lá, então pegue desde o começo para você não perder. Antes de começar, vou lembrar todo mundo dos meus quadrinhos, olha só, tem material que eu já faço há quase 10 anos, lancei o primeiro Aurora em 2015, então assim, material incrível para você ler, para você dar de presente também, um presentaço, está vindo aí dia dos pais, aproveite, um presente diferente, tá? Temos o combo com 7 HQs, o Lambo, com trilha sonora no Spotify para você ouvir as músicas enquanto lê, uma história para todo mundo que gosta de animal, esse é liberado para todas as idades também, mas adulto vai curtir, igual o desenho da Pixar, que adulto curte, criança curte também. Temos a trilogia do Aurora, Causa e Ômega, aqui já mais de adolescente para adulto, abordando tudo sobre nova ordem mundial, sociedade de secretas, tecnocracia, cibernética, escatologia, essas coisas que nós temos que lidar hoje em dia. Eu já condensei aqui numa história eletrizante com muita ação, espionagem, aventura, mas realmente com pesquisa, com reflexão muito, muito bacana. Temos um outro dia sobre as armadilhas que aguardam os jovens quando eles entram na faculdade, na maioridade, tem que lidar com a questão de droga, de sexo, doutrinação política, tudo isso com uma mensagem, um twist sobrenatural muito, muito importante. Ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com essa história. Todo mundo que lê me escreve depois. Fico muito feliz com o impacto que o livro tem em quem lê, então não perca. Um outro dia que é um romance, então tem para todos os gostos. Romance que se passa no mundo das artes marciais, do MMA, uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, O Grande Dragão Branco, todos os filmes que usam o pano de fundo do esporte para falar sobre sua operação, sobre você enfrentar os seus próprios limites. É uma história muito legal. Também tem trilha sonora no Spotify. E O Comunhão, que é um suspense com terror psicológico. É isso aí, a gente pega pesado. Aqui a história também sobre a falsa fé contra a verdadeira fé, mas como uma mensagem de redenção, de vida. Então, para quem gosta de assuntos pesados, assim, com também muita ação, mas com uma mensagem de vida muito bacana. Então, esse material todo você adquire diretamente comigo, pessoal. Não é pela Amazon, não é Mercado Livre, não. Eu tenho o meu site, que é felipefalgozzi.com. O link vai estar aqui embaixo, na caixa de descrição. Só você entrar lá, você vai ver as histórias, vai com mais detalhes, ver as artes, você pode escolher lá. Você recebe ou diretamente pelo correio, eu mando com carta registrada, ou também pelo meu Instagram. Você pode mandar um direct no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo também. Ou pela página do Aurora HQ no Facebook. Vou deixar também todos esses links aqui embaixo na caixa de descrição. Você clica, cai lá e é só entrar em contato, tá bom? Eu explico direitinho pelo Instagram ou pelo Facebook. Pelo site é automático, tá? Você já pode adquirir lá automaticamente. Também tem a página do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, que eu sempre estou postando os vídeos lá também, caso de alguma coisa acontecer com o canal aqui. Tem um backup lá no Odyssey. e também tem o link do Subscribestar, que é a plataforma para quem quer se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, quer se tornar apoiador, é pelo Subscribestar. E eu agradeço todo mundo que apoia lá. Muito obrigado por vocês apoiarem o canal. Se você ainda não segue, se inscreva, clica no sininho, aquelas coisas todas, né? Para você receber o conteúdo. Isso também ajuda a gente a vencer o algoritmo aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos iniciar aqui, retomar. Então, a gente parou o vídeo passado falando sobre a questão migratória, né? De como a Inglaterra tem toda uma lenda ali dela ter sido fundada por pessoas fugindo da Guerra de Troia, né? Acho que você nunca ouviu falar disso. Inclusive, o City of London, né? Que é o, vamos dizer, é uma cidade autônoma dentro de Londres, que é o centro financeiro de Londres, né? Mais ou menos como o Vaticano em Roma, né? Que tem um prefeito só do City of London. Eles têm lá duas estátuas de Gog e Magog, que eles todo ano saem em procissão pelo City of London e falam que o Gog e Magog são os fundadores também ali de protetores do City of London. Olha que interessante, né? E Gog e Magog, biblicamente, obviamente, que é o inimigo, né? É o que são descendentes de nefilins, né? São contra o Israel, né? E no City of London, eles servem como protetores. Não é estranho isso, pessoal? Pra dizer o mínimo. E bom, né? Vamos chegar aqui no capítulo 69, né? Ele abre citando Apocalipse, capítulo 17, versículos 12 e 13, né? Então, fala os dez chifres que você viu. São dez reis que ainda não receberam um reino ou um reinado, mas que por uma hora irão receber autoridade conforme eles se aliam com a besta. Eles têm um propósito e eles irão dar poder e autoridade à besta, né? Então, a gente sabe que vai ter, né? O anticristo, ele vai controlar essa coalizão de países, né? É interessante que o Fórum Econômico Mundial, no vídeo lá de 2017, se eu não me engano, os oito pontos até 2030, fala que os Estados Unidos vão deixar de ser uma superpotência, né? No sentido, não vai haver mais um país só, uma superpotência liderando o mundo, mas vai haver uma confederação de países, né? Então, já denota que, ó, esses dez chifres que a gente lê tanto no livro de Apocalipse, quanto em Daniel, Daniel também fala, né? No Velho Testamento sobre os dez chifres, já tá meio que, né, indicando isso. E o autor fala assim, então, todo esse voodoo genealógico é interessante, mas como, né, essa organização velada, ela instaurará, instalará, né, ou instaurará o falso messias nesse trono mundial, né? Então, ele fala os maçons, os iluminatios, as cruzes são a chave. O Mack, que é um maçom, né, como se fosse um teólogo dos maçons, né, um catedrático dos maçons, descreve o ismaelismo, o templarismo e a maçonaria, todos como se identificando entre si, né, todos, vamos dizer assim, relacionados com a maçonaria, surgindo tanto do ismaelismo quanto do templarismo, né? Aquilo que é considerado sagrado e secreto por essas sociedades secretas são as sete ciências sagradas, ligadas à maçonaria. Ele já, né, nos vídeos anteriores, a gente já falou bastante sobre essas sete ciências liberais, né, sete artes liberais que foram dadas pelos nefilhinhos, né? E ele continua aqui. Então, os maçons, né, mais uma vez eles estão ligados com esse conhecimento negativo, né, que foi também trazido por Caim, foi trazido por Hermes, né, e essa tradição, vamos dizer, guarda esse conhecimento, né, junto com toda a ideia do tal do sangue real, né, portanto, os adeptos místicos, né, eles imortalizaram em algumas construções na Europa, né, como o Chartres na França ou a Catedral de Roslin na Irlanda, né, eles, vamos dizer, deixaram imortalizado na pedra, literalmente, na arquitetura, né, muito dessa, dessa, da mitologia, da lenda, né, dos códigos secretos, eles, né, deixaram de forma simbólica para que as pessoas que não tenham as chaves para decodificar, elas vão olhar e não vão entender nada, mas para as pessoas que têm essas referências e essas chaves, elas vão conseguir olhar e vão ver, né, a história contada na própria catedral, na própria, né, nos próprios prédios, né, então, eles deixaram essas contribuições arcanas, né, arcanas é sinônimo de secreto, né, preservados, né, e de uma forma para comunicar a, né, como eu falei, quem tiver esse conhecimento na Europa a respeito desse conhecimento ilícito, né, esse conhecimento celestial ilícito que foi trazido para o homem através, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, quer dizer, então, além da queda, né, do momento em que o homem ouve a voz de Satanás, né, o homem, o Adão e Eva, e escolhem receber esse conhecimento ilícito, o conhecimento do mal, os trezentos, né, felins ali que desceram no Monte Oreb também passaram a, né, porque a partir desse momento o homem abriu um canal de contato com esses seres malignos, né, então, primeiro no Gênesis 3 e depois, ao longo, na verdade, ao longo da história o homem passou a comungar com esses seres, o homem passou a receber tecnologia, né, conhecimento desses seres ao longo da história, pessoal, né. Então ele fala assim, dentro dessas famosas ciências, sem dúvida está depositado o conhecimento que irá, vamos dizer, inundar, né, a sociedade, e a gente tem visto isso, inclusive, agora com a questão da inteligência artificial, né, toda essa, essa aceleração, né, da tecnologia que a gente tem em poucas décadas aí, também cumprindo ali o que Daniel tinha dito em, se não me engano, Daniel 12, a respeito, né, nos últimos dias a ciência se multiplicará, né, o conhecimento se multiplicará, né, na verdade, eles, vamos dizer, usam, né, verdades corrompidas, né, informação, história, né, e tem um plano futuro também, que tudo isso eles recebem de uma forma corrompida, muitas vezes são inclusive meias-verdades, pessoal, às vezes não é, não é, por isso que fica às vezes difícil para a gente conseguir, vamos dizer, analisar e até contrapor isso, porque você fala, poxa, mas você está sendo, você vai contra a ciência, né, você vai contra verdades que parecem ser corretas, ou elas, vamos dizer, tem 80% de verdade, ou que seja 95% de verdade, mas você tem 5% aí que já distorce tudo, né, já perverte tudo, então o problema são essas meias-verdades, né, porque no começo, se você não analisa a fundo, passando o olho assim, ah não, isso faz sentido, é lógico, né, isso é bom para o ser humano, é bom para a humanidade, você vai jogar fora a ciência, né, se a gente esquecer que não, que Deus que criou todas as coisas, e perfeitamente, o problema é, é, né, quando dá aquela distorcida no final, entendeu, aquilo lá que está escondidinho, que se distorce, e muda o sentido completo, né, então, ele fala que eles codificaram, né, nos templos, nos rituais, nas alegorias, inclusive na literatura, todas essas ciências, né, então está tudo codificado, e ele fala assim, bom, não tem nada de novo debaixo do sol, né, a disciplina moderna maçônica, né, é a mesma dos ancestrais, né, sejam eles no mundo pré-diluviano ou pós-diluviano, então, e aí eles mesmos se dizem os detentores dessa ciência, né, desse conhecimento velado, sagrado, e uma das formas deles atraírem as pessoas é falar assim, olha, você só vai poder conhecer esse, né, esse mistério, essas artes secretas, se você fizer parte da nossa organização, se você, né, passar pelo processo de ascender na hierarquia maçônica, né, fazer todos os rituais, passar, né, os graus, eles vão atraindo através do quê? Da própria curiosidade de poder, na verdade, também, né, as pessoas querem ter acesso a esse conhecimento porque elas acham que elas vão ter poder o quê? Sobre a realidade, sobre, né, poder pra ter o que elas querem, seja dinheiro, seja, né, influência sobre outras pessoas, né, então, os maçons, eles acreditam no seu coração que existe um destino determinado a ser manifesto, né, pra que eles tragam um mundo global unido, dominado por Lúcifer, que na visão deles, Lúcifer é bom, né, o Deus bíblico é mau, né, essa é a base gnóstica, e que Lúcifer, na verdade, que dá esse conhecimento pra emancipar o homem, então, eles, literalmente, trabalham, né, pra esse processo todo de globalização, de, né, então, o primeiro, a primeira loja maçônica do rito escocês, né, foi fundada na Escócia, e o James the third, né, ou o Tiago terceiro, que Tiago nem é a tradução de James, ele deixou, né, o, a família Sinclair com o título de grão-mestre maçom, né, que foi mantido por eles até 1736, quando eles abriram mão desse título pra que a maçonaria pudesse ser conduzida de uma forma democrática, vamos dizer assim, que ela, o mestre maçom fosse eleito democraticamente, então, de acordo com os autores maçons, né, a maçonaria, ela se espalhou pela Inglaterra com o Tiago V, né, da dinastia Stuart, que se tornou o Tiago I da Inglaterra em 1603, tá, ele era o Tiago sexto, desculpa, não o quinto, sexto, mas só da dinastia Stuart, daí quando ele, ele, né, ocupou lá o trono inglês, ele se tornou o Tiago I em 1603, aí o Tiago II renovou, né, o título em 1660, quando a maçonaria se espalhou para outros países europeus e, posteriormente, para os Estados Unidos, para a América, né, então a maçonaria se expandiu rapidamente através do século XVIII, junto com a rápida expansão do Império Britânico, né, e também através do movimento jacobino na França, né, a gente pode esquecer que os jacobinos eram tanto politicamente o partido da esquerda como também os causadores da Revolução Francesa, né, e do reino de terror e da perseguição da igreja, enfim, né, então a maçonaria estabelecida pela organização, pelas organizações Rex Deus, né, que não tem nada a ver com Deus, mas que querem, vamos dizer, trazer o reino do anticristo, né, eles eram as legiões, né, desses agentes que foram liberados, né, no mundo criando rebelião e caos, né, através do tal lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, o lema maçônico da Revolução Francesa, né, nessas organizações Rex Deus, eles referiam a esses agentes, né, como a maçonaria gentílica, porque eles eram simplesmente servos ignorantes, né, que eles estavam sendo usados para, o que, executar o programa, a agenda sem saber, né, que, na verdade, qual era a agenda real, né, como, novamente, tem muitos maçons bem intencionados que acham que ali, ah, a gente, né, é a fraternidade, a gente faz trabalho social, né, enfim, benfeitorias, aqui, né, sem saber que, no fundo, qual que é o objetivo real da maçonaria, né, então, eles chamavam da maçonaria gentílica, né, ele fala que eles mantinham os reais objetivos da maçonaria escondidos da maioria dos maçons, né, essa ideia de liberalismo, né, essa linguagem de liberdade, igualdade e fraternidade são palavras maçônicas, né, reservadas para manipular os irmãos de baixo grau, né, os irmãos menores, aqui, então, ele fala os anciãos sábios, né, que são os verdadeiros adeptos iluminados, né, eles se referem a esses manipulados como sonhadores utópicos liberais, né, é, a mesma coisa que a esquerda faz com, né, que a esquerda que é um é um braço, né, dessa galera, a esquerda política, vamos dizer, é um braço, ela foi concatenada por eles, né, é isso, eles usam essas pessoas, né, essas pessoas são usadas, elas acham que elas estão, né, fazendo parte de algum movimento, grande movimento, na verdade, elas estão sendo bucha de canhão, né, então, esses sonhadores, ingênuos, ele fala aqui, né, serão, serão presos e serão executados pelo anticristo assim que o anticristo tomar o poder, como inimigos do novo estado, da mesma, de uma forma similar como os nazistas, é, a partir do momento que tomaram o poder, eles, é, foram contra democratas e pacifistas que apoiaram, né, os nazistas a tomar o poder em 1933, apesar dos nazistas só terem, é, aqui eu não concordo com ele que não foram só os judeus que eles perseguiram, perseguiram também ciganos, enfim, mas muitos ditos democratas, também morreram nos campos de concentração, né, da mesma forma como os nazistas também, é, perseguiram muitos cristãos, né, Bonhoeffer, é um exemplo, né, pastor ali que se posicionou contra o nazismo e foi martirizado, né, então, ele continua, né, o Rex Deus, ele estabelece um exército de lojas maçônicas ao redor do mundo, que são liderados por esses anciãos, né, em busca de estabelecer um governo global, pessoal, é, pessoas no mundo de negócios e líderes importantes, né, do, vamos dizer, do, 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 secular, né, do, inclusive, infelizmente, eles tentam também pegar pessoas da igreja, tanto nas igrejas evangélicas, quanto dentro do catolicismo, né, mas enfim, ele fala assim, né, então, muitas pessoas do mundo do negócio são recrutadas em massa, né, com essa desculpa do networking, né, o que? Pra usar eles, né, através da influência que eles têm, seja nas empresas, seja, né, é um, como ele fala, numbers game, né, querem ter pessoas, o máximo de pessoas distribuídas em posições de influência nas diversos setores da economia, da sociedade, né, seja nas artes, seja aonde for, né, então, ele continua assim, e, né, isso é confirmado porque a maçonaria, ela teve um, um papel ativo nas rebeliões franceses, na rebelião americana, né, porque, as, né, todos esses processos revolucionários do século, final do século XVIII pro século XIX, faziam parte de um objetivo maçônico, no fim, é o que? É um governo global, né, então, a gente passou aí pelo processo do que? De acabar com as monarquias, começar a instituir, né, repúblicas e democracias, pra o que? Pra desses, dessas estados-nações virarem blocos de países, né, como, por exemplo, a União Europeia, desses blocos, acabar formando um governo global, né, então, ele, né, ele continua que a Revolução Francesa, né, é, ela, vamos dizer, foi uma conspiração criada pelo Illuminati para colocar o Duque de Orléans, que era um membro do Illuminati no trono da França, enquanto a América estava sendo criada para servir de modelo para o futuro governo global, né, então, a gente não pode esquecer o livro lá, a nova, The New Atlantis, do Francis Bacon, de dois séculos antes, né, já falando que os Estados Unidos iriam servir como, né, o modelo do, a nova Atlântida, né, um modelo do que seria da mesma forma como os Estados nos Estados Unidos, né, a palavra Estados Unidos, né, o nome do país exatamente vem dessa união de vários Estados num corpo, né, numa organização maior, o governo global seria exatamente o modelo, né, de você pegar do país ali, você expandir para o mundo, então, as nações seriam mais ou menos como os Estados dentro dos Estados Unidos e que sobre cada esses países haveria um governo global como sendo, né, o executivo lá dentro dos Estados Unidos, né, o papel do presidente, então, você teria um presidente mundial, mais ou menos assim, né, você teria um governo global dos países globais, né, Estados-nações e aí você teria um líder global que no fundo, né, seria o anticristo, então, de acordo com o historiador Bernardo Feu, né, a Revolução Francesa foi feita tanto para desviar a verba, né, e dar dinheiro, né, para que uma classe subversiva de nobres franceses que incluíam o Duque de Orléans Mirabou, Noales, Le Rocher Foucault e o famoso Boilon, que era templário, né, também, e a família Lafayette, enfim, que eles ascendessem ao poder, né, documentos descobertos na França em 1897, que é o protocolo, né, dos anciãos lá de Sião, eles publicam, né, eles tomaram crédito pela Revolução Francesa, né, entre aspas, dizendo assim, lembre-se que a Revolução Francesa, os segredos, né, para a sua preparação são bem conhecidos entre nós, né, e todo o trabalho veio das nossas mãos, a tese é que essas revoluções realmente estão conectadas à Revolução também americana, junto com a Revolução Francesa, porque as lojas maçônicas, elas tinham laços muito estreitos, em ambas as nações, organizações clandestinas, né, maçonaria, elas, vamos dizer, promoviam o ideal, né, de um governo global, através de rebelião, né, então, portanto, promovendo uma queda, né, dos governos, né, para que houvesse, né, uma, uma, vamos dizer, um novo entendimento aqui de que a maçonaria jurou, né, sempre jurou trazer uma nova ordem mundial, né, no espírito dos seus fundadores, os cavaleiros templários, né, então, conhecendo esses fatos, nos ajuda a entender porque a América está inundada com ícones maçônicos, né, e a sua estrutura é moldada como modelo para o governo global, a América é um microcosmo da estrutura da nova ordem mundial, né, é basicamente o que eu acabei de explicar antes, né, com um governo federal, falando, né, sendo porta-voz de estados independentes que estão unidos em livre comércio, né, e mais sobre eles existe um líder, então, esse governo federal é, vamos dizer, dado o papel de assuntos internacionais, de conduzir, né, as forças armadas, né, e os assuntos que afetam todos os cidadãos, como, né, o meio ambiente, saúde, assistência social, né, e também quem controla, né, a taxação, né, na verdade não é nem o governo federal, né, aí é o Federal Reserve que controla a emissão de moeda, né, então, mais, né, o Federal Reserve que já foi instituído lá na década de 20 do século passado, né, no Jekyll Island, né, e tudo aquilo que está ligado ao que é, aos Rothschild, né, então, é literalmente o modelo que eles vão, né, exportar, né, dos Estados Unidos para o mundo, né, vamos dizer assim, muitos historiadores maçônicos acreditam que 50 maçons assinaram a Declaração da Independência, enquanto um terço das 39 assinaturas na Constituição dos Estados Unidos eram maçons, o Washington, George Washington foi iniciado na maçonaria em 1752 em Fredericksburg, ele se tornou o grão-mestre honorário da loja de Alexandria em Washington, DC em 1788, em 1793 o George Washington vestiu o seu avental maçônico junto com outros maçons proeminentes para colocar a pedra angular da construção do Capitólio, né, então fizeram um ritual maçônico lá e a pedra angular eles colocaram, né, lembre que a Bíblia diz que a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra angular, tá falando de Jesus, né, então, né, os maçons já há muito tempo rejeitam Jesus, né, mas enfim, o Washington, George Washington, ele foi, né, nomeado presidente em 30 de abril de 1789 utilizando uma Bíblia maçônica dada pela loja de São João número 1, né, primeira loja maçônica para a sua inauguração como presidente americano, então ele não fez o juramento em cima de uma Bíblia King James, de uma Bíblia protestante, cristã, não, ele fez sobre uma Bíblia maçônica, né, o George Bush Bush Jr., ele pediu para usar a mesma Bíblia maçônica na inauguração dele como presidente, né, mas ele não pôde porque choveu no, né, no dia, então, não usaram. O George Washington, ele nomeou 32 generais maçons, né, para o exército e manteve oito generais maçons no seu staff pessoal, né, na sua equipe pessoal. O historiador francês Bernard Fay, ele cita que as nove lojas irmãs eram o centro para atividades revolucionárias durante os primeiros anos da Revolução Francesa. Na verdade, o Danton, né, o George Danton, que é um dos três, né, ele fala do triunvirato, né, da Revolução Francesa, ele era membro da loja maçônica Nove Irmãs, né. Outra importante loja, né, antes de 1789, era a loja, chama-la loja de contrato social, né, que depois agiu como a loja mãe para a, como modelo, vamos dizer, para o rito escocês, né, e para o Conselho Supremo dos 33 graus. Essa loja do contrato social, ela era popular, né, junto com a loja Nove Irmãs, vamos dizer, eram as duas lojas principais na França, né. Ali, eles recrutaram a elite da nobreza liberal francesa, né, adotando o contrato social do Rousseau, do filósofo Rousseau, como sendo como se fosse a Bíblia deles, né. Então, o que a gente estuda na escola, muitas vezes na faculdade, né, economistas falam, ah, o contrato social, né, é completamente maçônico, tá. Eles falam que foi adotado como se fosse a Bíblia para eles, né. E eles aceitavam as doutrinas de Voltaire, do Rousseau, né, e o Voltaire, ele providenciou, vamos dizer, uma dinamite intelectual, né, e moral para estabelecer a Revolução Francesa. Voltaire que era completamente anticristão, né. Então, o pessoal desse fala, que engraçado, porque esses, né, na academia, você vai fazer uma faculdade, são considerados grandes pensadores, né. Ah, Rousseau, Voltaire, mas não falam para vocês, né, não ensinam que, ah, não, eles eram maçons, eles eram anticristãos, eles eram, né, estavam promovendo valores que, no fundo, no final da história, você consegue traçar exatamente a ideologia, foi a base da ideologia da Revolução Francesa, mas que o quê? Que, no final das contas, é para servir de base para o que será o governo do anticristo, né, essa secularização da cultura, né, todas essas questões, né, estão, já estão dentro, né, estão no bojo, né, então, a, a rebelião, né, a rebelião, né, a Revolução Francesa adotou o, o mote da maçonaria, né, de Liberté, Egalité, Ficatenité, né, esse era o, era o grito deles, né, Danton, Robespierre, e Marat, que eram, né, o triunvirato da, da, da Revolução Francesa, né, né, eram os, não eram os pensadores, né, porque os pensadores a gente citou, né, Voltaire, Rousseau, mas eles eram os, os caras, os agentes, né, mais ou menos como o Trotsky, o Lenin, né, enfim, todos eram maçons, tá, então, o contrato social do, do Rousseau, né, que, é, foi colocado como sendo a fundação para a declaração dos direitos dos homens, foi sucessor à declaração de independência americana, é, altamente influenciado pelo Robespierre, né, o Robespierre, ele, vamos dizer, fez a exumação do corpo do Rousseau, e re, 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 enterrou ele, né, enterrou ele novamente, é, em Paris, no Panteão, é, junto com outros heróis nacionais, o Robespierre, ele, tomou a maioria dos seus ideais da maçonaria, incluindo a introdução ao culto do ser supremo, né, e a introdução de uma religião imposta pelo Estado, né, que isso aconteceu de 1793 a 1794, né, e celebrou o culto à razão, né, que é toda a questão da iluminação, do, né, do, como a Lúcifer traz a iluminação do intelecto, né, então o culto à razão, inclusive na época, né, em Notre Dame, lá na França, eles colocaram uma, né, colocaram uma mulher, não era nem uma estátua, era uma mulher que era, alguns historiadores dizem que era uma prostituta vestida como a deusa da razão, e ela deveria ser contuada, eles mudaram, né, deixou de ter a semana de ter sete dias, passou a ter dez dias, eles mudaram todos os, acabaram com os feriados cristãos, né, Páscoa, Natal, acabaram com todos, começaram a instituir feriados da razão, então, só pra vocês verem, né, no fundo, o que que foi a Revolução Francesa? Não foi só político, pessoal, era uma coisa muito superior à questão política, era espiritual, né, era trazer, na verdade, uma nova religião, né, só que pra isso você precisava tomar conta do Estado, né, porque com o poder do Estado você consegue promover, propagar todas as leis que você quiser, né, você consegue, imagina, mudar, mudar os dias da semana, pessoal. Então, né, estátuas também foram erigidas, né, para representar a deusa da razão, que tinha, né, o chapéu carpegiano, né, que era baseado na deusa Sibeli, né, que era variante de Ísis, né, e do deus Mitras, né, então, tudo isso remonta ao mundo antigo, né, então, aquela imagem da liberdade, né, com o seio de fora, tudo isso está fazendo uma simbologia, né, que remete a Ísis, né, remete a Semiramis, tudo é a mesma, né, a Ishtar, é, são, é a mesma entidade com nomes diferentes, em diferentes culturas, né, mas você vê a reenstauração do culto pagão, né, do mundo pré-cristão, isso que a gente está vendo agora, inclusive nas Olimpíadas, né, pessoal, com, né, aquela, na abertura, sabe, desacralizando, né, uma imagem que remete ao cristianismo, a Jesus, a Santa Ceia, né, de Da Vinci, por aquele bacanal, e inclusive a imagem de Baco, né, que é Dionísio na tradição grega, e Baco na religião, na tradição romana, mas é a mesma entidade, né, que da onde vem a palavra bacanal, né, orgia, que inclusive tinham as bacantes que o quê? Que devoravam, comiam a carne, bebiam o sangue do Deus, né, mas, literalmente, né, era canibalismo mesmo, né, tudo o quê? Fazendo um contraponto à verdadeira comunhão do que Jesus, né, estabeleceu, simbolicamente, de receber a vida, né, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, né, então o inimigo, pessoal, ele sempre imita, ele sempre vai imitar, né. Então, né, ele continua aqui, a igreja de Notre Dame foi convertida no Templo da Razão em honra à nova religião. Robespierre, né, ele, depois disso, ordenou que a mais antiga catedral em Paris, onde todos os reis franceses foram batizados, que era a abadia de Saint-Germain, fosse rededicada a Isis. Vocês estão entendendo como o objetivo é espiritual, no fundo? Primeiro, você usa a imagem política, né, ah, não, é uma questão política, né, mas, no fundo, é o quê? Para tomar conta do Estado. Depois que você tomou conta do Estado, aí você, você tem o poder da polícia, você tem o poder, né, institucional, como eles fizeram na Revolução Russa também, né, para o quê? Acabar com a igreja ortodoxa, expulsar, né, ah, não, na marra as pessoas não vão poder cultuar a Deus, não vão poder, né, exercer a sua religião, não vão ter mais liberdade religiosa. Mas, primeiro, o quê? Você precisa tomar conta do Estado. Óbvio que, ah, o discurso todo, ah, não, é secular, é político, não tem nada a ver com a religião, não, você quer tomar o Estado, a máquina do Estado, a força do Estado, para o quê? A partir de então, né, você tem, é, força, né, controla polícia, controla, né, exército, aí você obriga, né, então não é à toa que todas as revoluções da esquerda, ao longo da história, até hoje, na Coreia do Norte, em Cuba, o que? O cristianismo é proibido, é banido, né, então no fundo é espiritual, só é espiritual, né, objetivo final. Vamos continuar aqui, então, né, o Robespierre, ele converteu o calendário, né, para ser igual ao antigo calendário egípcio, de 360 dias, né, mais de cinco dias dedicados às virtudes de Osíris e de Ísis, né, então durante a Revolução Francesa, a França foi completamente descristianizada, vamos dizer assim, né, é, pessoal, mesma coisa, mesma coisa, então é que ele fala um pouco sobre, né, dos Estados Unidos, o selo dos Estados Unidos foi originalmente desenhado por Franklin e Jefferson, de acordo com o historiador Buval, contendo a inscrição a esse ser supremo, né, mostrando uma pirâmide, né, e um olho que tudo vê, né, e o selo foi oficialmente aceito pelo proeminente presidente maçom americano Franklin Roosevelt, foi durante, né, o mandato do Franklin Roosevelt que eles trocaram a moeda, o desenho da nota americana passou a ser o que a gente conhece até hoje, com a pirâmide, né, os graus e tudo aquilo, né, e junto com ele o vice-presidente Wallace também era maçom, né, Então, a iconografia, né, que vem desde a Revolução Francesa, manteve o olho que tudo vê, né, e também, né, outros símbolos maçônicos, a árvore da liberdade, né, que também simbolizava a pirâmide com o olho que tudo vê, né, Esse símbolo aparece na Declaração dos Direitos do Homem, que foi, né, foi feito por Lafayette, o olho que tudo vê. O dólar americano contendo a pirâmide não acabada, né, com o olho que tudo vê no topo, é obviamente um símbolo maçônico, representando a sua ligação com, né, os grandes construtores da antiguidade, que possuíam o conhecimento geométrico, aritmético e da outras ciências exigidas para construir tais monumentos, né, que todas descendem das sete ciências sagradas recebidas pelos nefilins, né. Então, a pirâmide, ela é esse símbolo que linka a época antediluviana, né, quando as grandes pirâmides, os igurates, foram construídos como monumentos, né, para o conhecimento antigo, que foi corrompido por Caim e pela heresia performada no Monte Hermon. A pirâmide não terminada, ela ainda tem um segredo mais enigmático na sua alegoria, porque ela representa o novo, a nova ordem mundial, ou o governo global que virá, né, porque a pirâmide está incompleta, ok, então está em processo, né, então é um trabalho que ainda está sendo feito, né, e ela se realizará na Era Vindoura, né, conforme os maçons. Era Vindoura, onde novamente eles estão trabalhando para fazer a, como a Alice Bale, né, no Lucy Struss escreveu lá, a manifestação da hierarquia, né, quando literalmente o anticristo se manifestar, né, segundo eles, Maitreya, né, o Cristo cósmico, né. Então, a pirâmide é o símbolo para o grande arquiteto do universo, né, o grande arquiteto do universo é o deus da maçonaria que também é simbolizado pela estrela de cinco pontas, o pentagrama ou a estrela brilhante, né, ele sendo o pai da luz, o deus do zoroastrianismo, né, que é identificado também com o deus Mitras, né, iraniano, que é conhecido de forma, vamos dizer, mais vulgar entre as pessoas comuns como o grande arquiteto, né. Então, nos cartazes da Revolução Francesa, todos apareciam o grande olho, né, sendo coroado como o olho do ser supremo, né. Então, inclusive, você tem vários vitrais, inclusive no Washington DC ali, né, você tem a sede maçônica, você tem vitrais também com, né, o olho que tudo vê. Em Viena, eu vi ali no... perto do museu do Mozart, que era maçom também, da casa dele, né, em vários prédios, você tinha na Marquises, o olho que tudo vê, né. Então, pra quem conhece a simbologia, você vê, ah, isso aqui, né, é uma casa maçônica, né, ou é uma loja maçônica, ou pertence a um maçom, né. Ele continua aqui, e no selo dos Estados Unidos está gravado as palavras anuit coeptis, que em latim é anunciando o nascimento, né. Essa frase é seguida de novos ordo seclorum, né, que quer dizer nova ordem mundial. Então, é basicamente, vamos dizer, né, nós estamos trazendo, né, a uma nova ordem mundial, né. Isso, né, eu coloquei bastante, né, no Aurora, no Caos, né, bastante, coloco aqui, e no Ômega também, né, que no Ômega já é o... o bicho já pega, né, mas enfim. Então, junto, né, basicamente, é o que é o nascimento da nova ordem mundial, né, que é o objetivo, né, sempre foi, dos maçons, dos templários, né. Então, bem como essas sociedades secretas conspiram ativamente, pelo menos, há 300 anos, né, nós vemos que o resultado está muito mais próximo desse governo global, né. Então, o Winston Churchill, né, uma vez ele disse que o Illuminati, o Karl Marx, e a Revolução Comunista de 1917, elas tinham um objetivo conjunto de instaurar a nova ordem mundial. E o Churchill, ele tinha essa informação de dentro, né, porque o Churchill era um maçom, né, e o próprio Churchill, além de maçom, ele era druido, ele estava ligado a várias outras sociedades secretas também, né. Então, os globalistas agora, eles, né, eles deliram com a, com a antecipação, né, do seu tão aguardado sonho, né, de se tornar realidade. E agora, com, desde 48, com a ONU, né, com o Banco Mundial, com todas essas instituições, né, com o Fórum Econômico Mundial e com a, com a tecnologia que eles têm, o que é de controle social, de monitoramento das pessoas, os caras estão salivando, né, eles, tá muito próximo pra eles, né, conseguir instaurar, né, e ter esse domínio, esse poder global, né. Então, as atividades deles estão cada vez mais intensas. e os globalistas, eles não vão esconder a respeito de uma tolerância religiosa, da mesma forma como a gente lê na Bíblia, né, que quem rejeitar a marca da besta vai ser morto, né, eles já, eles estão cada vez escondendo menos, né, esse papo de tolerância. Usam a questão da tolerância só pra gente abrir mão dos valores cristãos e aceitar os valores deles, mas a partir do momento que eles tomam o poder, eles, eles não têm menor tolerância de nada, né. Então, a discriminação deles, da religião, no fundo, é genocida. E, novamente, a gente vê isso em todas as, né, na Revolução Francesa, depois na Revolução na Russa, a igreja perseguida matando, né, sacerdotes, matando pessoas mesmo que não queriam se render, né, eu visitei ali no Camboja, né, o Pol Pot, lá, matando as pessoas também, inclusive, lá, matou também monges budistas, assim, né, o Killing Fields, assim, então, né, a gente, pessoal, precisa conseguir discernir muito bem, né, você vê, eles estão usando essa agenda, né, do LXTPO, né, pra basicamente impor uma série de, uma ética nova, valores novos, essas pessoas são intocáveis, são novos santos, né, agora, o cristianismo, ninguém, você pode, você pode zoar, pode, né, escarnecer, pode afrontar publicamente, abertamente, numa, né, pro mundo inteiro ver, você fala assim, isso não aconteceu alguns anos atrás, por que que tá acontecendo agora? Porque, pessoal, novamente, né, é sinal dos tempos, a gente tá avançando, então, tá cada vez mais claro, né, a posição anticristã, tá cada vez mais claro, agora, né, de novo, atacam alguma outra religião, não, é o cristianismo, é só o cristianismo, né, não, 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 não fazem isso publicamente com nenhuma outra religião, né, agora, falar qualquer outra, qualquer coisa a respeito, né, dessa implementação que eles estão fazendo, você é, você perde emprego, você é, né, você é preso, né, inclusive, igual uma congressista lá da Estônia, se eu não me engano, que foi presa, porque ela falou publicamente contra que casamento entre homem e mulher, enfim, né, e é isso, a gente, por isso que é importante a gente tá falando sobre isso, porque, pra entender os, né, não é normal, pessoal, não é uma coisa comum no que a gente tá vivendo, a gente já tá vivendo, tá bem acelerado, né, nas dores de parto, assim, e bom, se você, vendo esse vídeo, caiu a ficha de você entender, fala assim, não, né, eu não posso brincar com a minha vida, com a minha vida, né, com a minha vida eterna, na verdade, que é o meu espírito, né, porque, pessoal, a única certeza que todo ser humano sabe é que, uma hora, a nossa vida aqui acaba, seja, né, na velhice, ou seja, em algum momento, a gente não sabe o dia de amanhã, e se você não tem certeza, né, se você não tem certeza de onde você vai, né, primeiro, talvez, se você nem acreditava que existia uma vida eterna, né, mas agora, Deus tocou no teu coração, Espírito Santo tocou no teu coração de você entender que, sim, existe uma vida eterna, eu não sou só essa matéria aqui, né, a minha real identidade é espiritual, eu quero te dizer que só você confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você pode receber perdão dos teus pecados, porque se você morrer sem esse perdão, existe uma separação de Deus, Deus é santo, Deus, ele não, ele não permite pecado, Deus é um fogo consumidor, ele é santo, então, você primeiro precisa ser perdoado, redimido dos teus pecados, pra você voltar a ter comunhão com Deus, não adianta se você, ah, eu sou religioso, não, Jesus falou pra Nicodemus, que era um sacerdote religioso, falou, você precisa nascer de novo, se não houver real arrependimento, não adianta a tua família, não adianta, né, salvação não vem por osmose, não é por obras, né, a Bíblia fala claramente, não é, ah, não, eu dou dinheiro, eu ajudo um orfanato, não, é uma, é o Espírito Santo habitando dentro de você, e isso só acontece se você reconhecer a necessidade de, o que, receber o Espírito Santo, de convidar o Espírito Santo, de você saber que eu preciso me arrepender, eu preciso confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, pra ter o novo nascimento, pra que Deus me veja através do sangue de Jesus que me lava e me purifica de todo pecado, então, como que isso é feito? É fácil, pessoal, é só crer e confessar com a tua boca, fazer uma oração, então, eu vou orar aqui, eu quero te convidar pra orar comigo, exatamente pra você hoje, marcar, né, o dia da tua salvação, o dia da tua conversão, que você saiu do caminho que estava te levando ao inferno, a separação eterna de Deus, né, fez uma conversão, mudou, né, o volante, pra pegar o caminho que leva a Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, amém, vamos fazer essa oração, coloca a mão no seu coração e ora comigo assim, Senhor Jesus, obrigado Pai, porque hoje, eu entendi que eu preciso me arrepender, pedir perdão dos meus pecados, e te confessar como meu único e suficiente Senhor Salvador, então Pai, eu me arrependo, eu peço a ti perdão Senhor, me perdoa de todos os pecados, todos os pensamentos, todos os atos, tudo que eu fiz Pai, que me separava de ti, me levava para longe de ti Senhor, eu me arrependo, eu peço a ti perdão Senhor, eu reconheço a minha necessidade Pai, de ter uma nova vida, um novo nascimento Pai, então eu te confesso hoje Jesus, como meu único e suficiente Salvador, tu é meu Deus, tu é o meu Senhor, eu entrego a minha vida a ti, eu peço seja feita a tua vontade na minha vida, como no céu, eu abro meu coração Pai, a ti Senhor, que tu venha reinar em mim Senhor, reinar na minha mente, Pai, nas minhas vontades, nos meus sentimentos Pai, venha dirigir minha vida Senhor, tu é o meu Deus, eu te convido Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida, venha me guiar, conduzir meus passos, me dê uma nova vida, uma vida espiritual, dada por ti Pai, eu peço escreva meu nome no teu livro da vida, e me encele com o teu Espírito Santo da promessa, eu rejeito Pai, toda aliança, todo pacto que eu fiz com o mal, com as trevas, toda permissão que eu dei o mal, para o mal agir na minha vida, hoje é encerrado Pai, na autoridade do teu nome, do nome sobre todo o nome, Jesus Cristo Pai, obrigado que eu faça uma aliança superior Pai, uma nova e viva aliança no teu sangue, no teu nome Pai, obrigado pela tua graça, pela salvação, e eu peço a partir de hoje me conduza, dirija os meus passos, eu quero cumprir o teu propósito na minha vida, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, amém. se você fez a sua oração com fé, com sinceridade, a Bíblia é a tua garantia, de que você agora passou da morte para a vida, você é uma nova criatura, você agora é filho de Deus, ou filha de Deus, amém. Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma disciplina de leitura, de oração, diárias, e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui, uma igreja obviamente que pregue o Evangelho, que pregue a Bíblia, infelizmente tem falsas igrejas, uma igreja esquerdista, que se diz igreja, mas na verdade está passando esquerdismo, ideologia de gênero, obviamente nem passa na porta, nem cogita, e tem algumas seitas que, por exemplo, negam a humanidade e a divindade simultâneas de Jesus, então quando você for conhecer, pergunta, olha, qual é a doutrina de vocês? Vocês acreditam que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo, simultaneamente? Se falarem qualquer coisa diferente disso, agradeça e vá buscar um outro lugar, tá bom? Mas eu creio que Deus vai conduzir vocês, ore, peça direção, amém, Deus vai conduzir. Pessoal, agradeço, né, a vocês aqui ao tempo, né, espero que vocês, né, estejam aproveitando, né, do trabalho, novamente lembra vocês dos quadrinhos, tá, não percam tempo, entre em contato, vai ser realmente, vale a pena o material de primeira pra vocês, né, curtirem, aproveitarem, tá bom? E é isso, pessoal, a gente se vê quinta-feira, Deus abençoe, uma excelente semana pra vocês, tchau.